é isso ai pessoal seja bem vindo ao canal aventurecia projeta mar o que a gente está falando é o tipo paraná e no vídeo de hoje a gente vai fazer um tour né aqui nessa mata ciliar para ver o que a gente encontra aí é de animais aí para a gente está gostando e ó já deu para perceber né o negócio que acontece hoje não vai ser fácil né a gente vai embrear no meio desse mato e vamos ver o que a gente encontra para você que já inscrito nosso canal muito obrigado para você que está chegando agora seja bem vindo se gostar aí da matéria e seu joinha seu like se inscreva no canal e venha fazer parte aí da família aventurecia projeta mar como eu sempre digo gente cuidar da natureza abraça essa ideia chega de mais delonga e bora lá nós estamos tentando sair aqui do meio e é muito fechado né e lá bastante barro banhado aqui vamos tentar ir por esse caminho para ser um pouquinho mais fácil né para poder achar aí a pastagem uma margem aí para a gente poder andar mais tranquilo e sossegado né fácil fácil não a gente vai roscando isso aí que é o bacana vamos ver o que a gente encontra aí para frente eu sei que tem um rio aqui né agora qual qual direção tá sendo o problema tá sendo o problema ali olha lá vixi agora fechou de vez agora fechou de vez agora fechou de vez agora tenta outra é aqui parece que é menos né não tem como sair virou uma virou um paredão vamos lá vamos por aqui vamos lá é estamos conseguindo né cada vez mais perto do rio agora para que lado que a gente está indo que é o problema a dor dessas matas é isso aqui ó esse cipó ele é o que salsa parrilha né a salsa parrilha é uma planta medicinal né que ela é rica em saponinas que lhe confere a propriedade anti-inflamatória antioxidante, diurética, depurativa e sendo assim né popularmente utilizado como remédio caseiro para auxiliar o tratamento de gota reumatismo, artrite e também né ela afina aí o sangue né então muitas pessoas utilizam isso aí para fazer o chá principalmente extraída da raiz e eles vão fazer esse chazinho aí para estar tomando aí com vinho né auxiliando aí na limpeza aí do do sangue né então ó pagota, artrite, reumatismo, inchaço sífilis, diabetes acne você pode estar consumindo a salsa parrilha e o chá é fácil né são duas colheres de sopa e 250 ml de água aí coloca, ferver, adiciona deixei 10 minutinhos e em seguida pode tomar uma ou duas xícaras ao dia olha lá olha lá fica pauzinha não olha lá pessoal ouça o barulho olha lá com a cachoeira aqui para baixo vamos lá vamos descer aqui para a gente ver se consegue chegar até lá opa já dá para ver ali olha que está enroscando aqui no aí ó opa chegamos está bem próximo olha isso aí o rio né e a gente vai ver aqui ó olha lá onde que era uma bomba d'água né um rodão aí olha que bacana gente que legal muito da hora mesmo hoje está muito calor uma cachoeirinha assim ó show de bola olha lá a bomba d'água está lá sim vamos lá chegar mais perto dela lá olha lá vamos lá olha isso aí gente olha que bacana a natureza é demais vamos lá e aqui está a bomba d'água olha lá está o fio da mangueira conforme ela vai bombeando olha lá a pressão da água aumenta e claro que a gente vai né experimentar essa água aqui ó hum da hora hein muito bom e aqui a bomba d'água que bacana muito da hora legal mesmo gente show de bola e a gente vai descer agora então por dentro do rio isso aí bora lá isso aí gente durante o nosso passeio aqui a gente conseguiu colocar a nossa câmera aí submersa e a gente conseguiu flagrar ó esse monte de lambarezinho que tem nesse rio embora seja um rio ali com a água bem poluída ainda assim a gente conseguiu encontrar bastante vida nesse rio e outra coisa que a gente achou bem bacana aqui ó conseguimos encontrar o peixe cascudo e foi vários que a gente conseguiu encontrar esse peixe ele fica paradinho ali no fundo do rio geralmente lugar que tem pedreira né ele fica estagnado ali ele fica paradinho bem sossegadinho até dá a impressão que ele tá morto como que a água aqui tá bem transparente a gente conseguiu fazer então uma filmagem bem top olha que maravilha esse peixinho todo ali cheio de bolinha né parecendo um carijosinho que coisa mais maravilhosa é que eu sempre digo né gente cuidar da natureza abraça essa ideia vou eliminar aí a poluição né o desperdício aí de de manancial ó pra sempre ter essa maravilha aí gente bora lá bora lá Vamos lá. Vamos lá. A natureza é simplesmente fantástico, é demais. Tem que cuidar, tem que preservar, porque é muito, muito, muito fantástico aqui. Já estou um pouco cansado, né? Mas vale cada segundo que a gente caminha em volta aqui da natureza. Vamos lá. Muito da hora. Vamos lá. Embora está bem sujo aqui, bem poluído aqui em volta do rio, que é uma pena. Ainda assim... Olha lá. Olha, uma mina, um broto, um olho da água. Olha que bacana. Sai aí da rocha e vai para dentro do rio ali. Inclusive tem bastante peixe ali. Olha lá pessoal, acabei de encontrar aqui, dois urubus, cabeça preta. Olha que bacana. Bem sossegado, bem tranquilo. Está bastante calor hoje. E eles estão aí, olha. Bem, 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 bem à vontade. Vamos lá. Deixa o bichinho aí. Vamos procurar mais coisas para a gente postar aí. Muito da hora. Olha aí gente, isso aqui é um pezão de joar. Ele tem espinho. Olha aí. Em todo, né? O seu fruto. Até difícil de catar, né? Em torno das suas folhas. No seu caule, totalmente cheio de espinho. Olha essa aqui. Deixa eu tentar mostrar essa aqui. Olha lá. Aqui dá para ver certinho, né? A quantidade de espinho que tem em joar. Embora muitas pessoas acham que isso aqui é uma planta venenosa. Pelo contrário. Dura até tirar, né? Olha lá. Ele é considerado praga, né? Por ter esse monte de espinho. Propagar rápido. Essa aqui é a florzinha dele. O único que não tem espinho é a flor joar. Mas pouca gente sabe que essa fruta aqui, ó. Ela é comestível. Segundo o pesquisador, né? O joar tem propriedades antidistringente, antimicrobiana, diurética, cardiotônicas, né? Antiflamatória e analgésica. E segundo as pesquisas, ele pode ser utilizado na fabricação de xampu de caspa, né? Como por exemplo, ele tem eudesia, né? Que é mangueira, né? Uma das responsáveis pelo produto que está sendo inovador. E isso aí também você pode fazer uma geleia ou compota utilizando esse material, né? Que a gente é conhecido então como fruta não convencional, né? Quer dizer, muitas pessoas não sabem que ela pode ser utilizada, beleza? Que não vai te fazer mal nenhum, tá? Então é considerado praga por ser espinhosa, difícil de atravessar. E aí a pessoa acaba cortando isso aqui por falar que ele é uma praga, né? Pra quem tem agricultura aí ou pecuária, não é muito legal ter porque é difícil pra você lidar com isso por ter muito espinho. Mas sim, você pode estar experimentando comendo isso aqui. Muito da hora, tá? Bora lá! Obrigada! Obrigada!